Olá, muito bom dia, que alegria estarmos juntos aqui começando o mês de outubro com a nossa meditação diária Joias Maravilhosas da Verdade. E o tema para hoje, primeiro de outubro, a organização é fundamental. Vamos ler aqui em Efésios, capítulo 4, versos 11 e 12. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para edificação do corpo de Cristo. A Igreja de Cristo é a agência apontada por Deus para a salvação da humanidade. Foi organizada para servir e sua missão é levar o Evangelho ao mundo. Desde o princípio tem sido o plano de Deus que sua plenitude e suficiência reflitam para o mundo através da Igreja. Que cada Igreja organize grupos para realizar esse trabalho. Será que os rapazes e moças que realmente amam a Jesus se organizarão como obreiros, não apenas em favor dos que alegam ser guardadores do sábado, mas também pelos que não pertencem à nossa fé? A Igreja está organizada para o serviço e a conexão com ela é um dos primeiros passos de uma vida de serviço a Cristo. A lealdade a Cristo exige o desempenho fiel dos deveres da Igreja. Essa é uma parte importante do preparo. Portanto, uma Igreja repleta da vida do Mestre levará os membros diretamente ao esforço em favor do mundo lá fora. Há muitos ramos nos quais os jovens podem encontrar oportunidade para um esforço útil. Eles poderiam se organizar em grupos para o serviço cristão. E a cooperação mútua os ajudaria e os encorajaria. Pais e professores interessados nos trabalhos dos jovens poderiam compartilhar a bênção de sua mais ampla experiência para os ajudar a empreender esforços eficazes para o bem. Oh, se aqueles que foram tão abençoados com esta grande e solene verdade se levantassem e sacudissem o encantamento que lhes entorpeceu os sentidos e os levou a negar o verdadeiro serviço a Deus o que seus esforços bem organizados não realizariam para a salvação de almas que mudança surgiria nos princípios que praticam. Amém. Aqui vemos como é importante a organização no serviço do Mestre que Deus nos ajude para que possamos levar em conta que é fundamental que a igreja se organize para o serviço de Cristo. Convido você para orar neste momento. bondoso Deus, muito obrigado por esta mensagem tão poderosa que o Senhor nos dê sabedoria para que como igreja possamos nos organizar para a pregação do Evangelho porque nós sabemos que a ordem e a decência são práticas celestiais. Nos ajude, nos dê a direção, nos mostre como fazer o teu trabalho e que possamos nos empenhar com esforços os adultos, os jovens, os idosos e também as crianças para que o teu trabalho seja feito com ordem e com decência e que este Evangelho possa ser levado assim com a tua igreja organizada e trabalhando em favor das almas. Nos dê esta graça em nome de Jesus. Amém.